Rodovia 452 ligando o Berlândia à cidade de Araxá, você está vendo ao longe lá, o giroflex, polícia, corpo de bombeiros, é uma chacra, bem às margens aqui da rodovia, uma festa. Os bombeiros foram acionados juntamente com o pessoal da polícia militar, carros que estavam pegando fogo. Coronel Felipe Aydar acabou de sair de lá, trabalho rápido de vocês, vocês vieram, mas o que aconteceu, coronel? Olha, falou que tinha duas meninas, não sabem precisar se elas colocaram fogo no campim e acabou que esse fogo do isqueiro acabou pegando no mato que estava próximo, nessa época do ano é propícia a isso, vegetação está mais seca, umidade relativa do ar muito baixa e acabou atingindo dois veículos. O pessoal mesmo relatou que pegou fogo muito rápido nos dois veículos, um outro veículo foi atingido, mas não chegou a ficar destruído e eles acabaram quebrando a janela de mais três veículos. Bom, a nossa equipe está tentando chegar até o local da festa, mas de longe a gente já avista o pessoal pedindo para a gente parar. É uma chacra particular, mas você vê agora o pessoal subindo, vários carros. O pessoal assustou com um incêndio, vocês assustaram? Que incêndio? Os carros que pegaram fogo? Carros? Você não viu nada? Não. Vocês são de onde? Brasília. Ah, tá, vocês vão embora como? Excursão. O trabalho da polícia militar foi feito da seguinte forma, nós fomos acionados pelos populares que estavam no local e também pelo corpo de bombeiro militar, nos falando que tinha sido incendiado aqui uma parte da propriedade. Ao chegarmos no local, constatamos que o incêndio foi criminoso, foi uma mulher de 19 anos, ela foi conduzida, vai ser conduzida para a delegacia de plantão, e dois veículos foram totalmente avariados com o incêndio. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL